Sobre a questão da calça, não vejo ter algo a ver com a grande tribulação, até porque as irmãs já podiam usar calças entre outras vestimentas no dia a dia, inclusive, dar testemunho informal com essa vestimenta, assim como os irmãos podem escolher se vão usar gravatas ou barba. A organização está ajudando as irmãs a ficarem mais confortáveis, à vontade, e focadas cada vez mais nos princípios de Jeová e na essência dele, que é o amor, e não a aparência. Peço que os irmãos tenham cuidado com os seus comentários, mesmo porque esta orientação veio do corpo governante. Não cabe a nós ficarmos questionando. No boletim deixou claro que é uma questão de consciência de cada um, e não podemos ficar criticando, e nem julgando quem vai usar, independente do tempo que estamos na organização. Ressaltando que o fato de poder usar calças nas reuniões, ou na pregação, independente que seja calça, vestido ou saia, façam isso com modéstia e bom juízo, aí entra o discernimento.